e Conexão Itajubá tem a grata satisfação aqui de receber nas ondas da Panorama parceiro de longa data aliás de mais de vinte e um anos professor Ronaldo Abrantes é um prazer recebê-lo bem-vindo ao nosso programa bom dia. Bom dia Otávio, bom dia professor Sirineu, bom dia ouvintes e internautas. E também cumprimentamos o professor Sirineu que é o diretor do colégio empreender, professor Sirineu, prazer revê-lo, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes e internautas aí ligados no Panorama. É isso aí, professor Ronaldo Abrantes, nós tivemos uma longa conversa sobre a programação sobre a FEMF na sua. E não deu tempo de falar. Pois é, vigésima primeira edição, vinte e um anos também não dá, né? Vinte e um anos não se faz em em dez minutos. Mas professor Ronaldo, eu lhe pergunto, olhou, sobre essa questão tão importante que é a FEMF, vigésima primeira edição e eu lhe pergunto, além do congresso, do primeiro congresso em educação empreendedora, que surpresas, surpresas não pode falar, mas o que que vai ter de novidade nessa FEMF? O Otávio, a feira sempre tem esse objetivo, né? De ser aí um espaço em que você primeiro oferece oportunidade, né? Da comunidade participar e aí a gente chama comunidade, é um espaço onde você expõe situações que vai, que servirá de estímulo a outras escolas, a outras empresas, então eh a gente sempre busca eh desenvolver aí atividades que que atenda aí a esses objetivos, né? Então a gente, nós teremos como é uma feira, nós teremos muitas exposições e essas exposições de práticas educacionais, de soluções na área de educação, porque a feira, ela deixou de ser uma feira somente educacional, passou também ser uma feira empresarial e aí como cada ano a feira tem uma temática e aí a exposição empresarial traz sobre soluções da temática, como esse ano é educação empreendedora, então as soluções são para eh a educação. Eh a gente também logicamente aproveita esse momento, né? Esse congressamento pra trazer também conteúdos de qualidade sempre dentro da temática, então por isso tanto a palestra quanto as oficinas serão também trazendo situações eh para educação, soluções eh necessidades, a gente precisa discutir educação, né? A gente precisa e aí por isso que é muito importante que todo o nosso ecossistema e também as cidades circunvizinhas participe, venha junto conosco participar aí desses dessas várias atividades que são oficinas, que são as palestras, que é um painel, teremos um momento de inclusive tá discutindo eh os desafios da educação empreendedora, a gente sabe que e aí todos, né? Que está nos ouvindo que é da área da educação sabe o a complexidade, as dificuldades que são principalmente hoje, né? Eh várias influências aí tem influência positiva, mas tem muitas influências negativas. Com certeza. Que dificulta aí esse processo de ensino e aprendizagem, o processo de educação, que é um processo de transformação, né? De tá eh transformando positivamente, gerando impacto na vida das pessoas. Agora eu 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 pergunto ao professor Sirineu, professor eh essa esse dentro da do da FEMF, dentro da feira vai acontecer o primeiro congresso de educação empreendedora, mas eu vi eh nós conversando com a professora Ana Paiva na na outra semana, na semana passada. Que tá ajudando a gente na construção aí desse dentro desse congresso. Exatamente. Excelente escolha, professor Ronaldo, mas ela trouxe uma série de oficinas e palestras, nós acabamos de ouvir aqui o Gil Cazella. Isso, é o palestrante. Que é um dos palestrantes. Agora eh eh qual é o custo disso? O pessoal vai ter que pagar pra pra entrar na palestra, pra participar da oficina, pra participar dos painéis? Ô Otávio, como o professor Ronaldo colocou, nós estamos na vigésima primeira edição da feira de empreendedorismo da FACESB e agora FACESB Colégio de Empreender, né? A feira tem sempre o objetivo de transmitir, transceder o muro da o muro da escola para a comunidade local e nós como sempre a gente procura trazer dentro da feira empreendedorismo assuntos relevantes que vai falar sobre empreendedorismo, que vai trazer conhecimento inclusive para a nossa sociedade. Vai atingir os alunos, os profissionais da área e toda sociedade transbensa e região. Portanto, nós fizemos este congresso junto com a feira exatamente pra poder eh transmitir e dar a oportunidade, que o Ronaldo acabou de falar aqui, a feira é uma oportunidade, pra dar a oportunidade pros profissionais da área e aqueles que estão interessados ao assunto poderem participar. Não tem custo nenhum, o custo é de entrar e fazer a inscrição pra poder participar das oficinas. Ou seja, custo zero. Custo zero. A inscrição é a tinta da caneta que vai gastar. A inscrição é a tinta da caneta ou acessar lá o site, né? Vinte segundos. Vinte segundos. Você leva pra fazer a inscrição. Fazer a inscrição. Como? Aonde? Não, você é pela pela você pega o link e tem um QR code aí em todas as publicações nossas, tem um QR code pra pra inscrição, você tem acesso a a ficha de inscrição e faz na hora. Então isso aí tá no site da faz em casa aí pelo seu celular agora, onde você tiver agora sentado ou de pé, abre seu celular. Tá no site do colégio empreendedor também. Tá no colégio. Também. Então tem um um QR code lá. Isso. Copiou pra faz inscrição. Escolha qual atividade você quer participar, né? A maioria das oficinas já tá com vagas eh lotadas. Pois é, tem esse detalhe, né? Mas eu queria chamar atenção, Otávio, que a gente falou pouco sobre eh o painel desafios da educação empreendedora, que vai ser na quinta-feira às oito e trinta, das oito e trinta às dez horas. Então, pessoas, né? Representante do SEBRAE, da UNIFEI, da FACESI, do Colégio Empreender, vão estar eh discutindo, debatendo e aí vai ter a participação inclusive dos do do público. Os desafios, quais os desafios? Quais as dificuldades, né? Eu tava dizendo aqui, eh o profissional da educação, os professores, supervisão, sabe que não é simples, que tem também as barreiras, as dificuldades, a gente vai debater isso. Vai ser que dia? Vai ser na quinta-feira, dia vinte e seis, às oito e meia da manhã. Ah, de manhã? Às oito e meia às dez horas. Então, seria muito interessante a participação, né? Do do profissional da educação ou quem se interessa e tá preocupado, né? Os caminhos da educação pra participar desse painel, né? Vai de dois, dezoito e meia às dez, tem a eh SEBRAE, UNIFEI e FACESM juntos. Isso. Agora vai ser onde? Vai ser no estilo talk show, ou seja, não é uma palestra, é muito mais perguntas, debates, né? Que é muito interessante porque abre exatamente para os participantes também eh colocar sua percepção e também fazer perguntas. Mas vai ser em algum auditório específico, porque a a FACESM, o assim, genericamente é no campus da FACESM, mas o campus da FACESM não é pequeno, né? É, vai ser no auditório um. Que fica. Que foi montado especificamente para esse evento, na quadra pequena. Ah, é lá atrás então? Isso. Então quem for, entra na FACESM, vai andando, vai na feira, atravessa a feira, lá no fundo, a gente montou, né? Um 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 auditório especificamente. Legal. Pra isso. É, a gente tem um auditório nosso, bem confortável, mas eh pra ter uma maior capacidade de atender, né? O público. Agora só pra detalhar a professor Cirineu, a a pessoa que quiser se inscrever, ela se inscreve em cada painel, em cada oficina, em cada palestra, ou ele se inscreve genericamente FENF e vai participar de tudo? Não, na inscrição. Ele define. Ele tá lá todas as opções, qual oficina, na palestra, palestra do dia vinte e cinco, palestra do dia vinte e seis, esse painel. Se ele quiser participar de tudo, não pode? Pode, aí ele ele tá lá a opção dele clicar e selecionar. Ah, eu quero só ir na feira, tem lá a opção de visitante da feira. Mas se a pessoa tá passando na porta lá, quer entrar, que nem eu, por exemplo. Tá bom, ele vai entrar, posso entrar? Chegar lá na entrada, vai ter um credenciamento, ele faz na hora, recebe um crachá de identificação e e vai visitar. Em vinte segundos. Em vinte segundos. Professor Cirineu, então esse é o primeiro congresso de educação empreendedora aberto ao público totalmente de grátis e eu tô vendo aqui, além do do Dio Casella, que vai ser uma palestra na quarta-feira, também a palestra do Júlio Furtado, falando sobre empreendedorismo no conceito da educação escolar. Essa também é de grátis, aberta ao público. Excelente da área de educação, né? Todo evento é de graça, né? Inclusive a visitação, nós temos lá várias empresas e escolas, né? Não só aqui de Itajubá, mas da região, né? Que foram convidados também, estarão com seus projetos lá na feira. Isso. Os alunos do colégio estarão com seus projetos. Tem outras escolas. Nós teremos lançamento de livro do pré, o pré fazendo livro lá do empreendedorismo, nós estamos colocando já o trabalhinho do pré. Vai ter sessão de autógrafo. Autógrafo, tudo bonitinho, né? É. Os autores. Porque o o o o o programa, né? De empreendedorismo, construindo uma escola por toda a vida, é, nós tem um objetivo principal, formar agentes de mudança, né? São futuros atores do desenvolvimento em qualquer ambiente que eles forem inseridos. E ali eles escreveram um livro e vai ter o momento de autógrafo desses livros que eles vão tá. Agora, professor Ronaldo, me digam, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre o tal do vírus do empreendedorismo. Que doença é essa? Esse, essa, é uma contaminação positiva, né? Boa. É, porque contagia, né? O empreendedorismo tem essa capacidade de contagiar, né? Daqui a pouco você vai tá falando com a pessoa, né? Que é a Fernanda, que foi contagiado pelo vírus do empreendedor. Tá contaminada. A gente percebe que a vida dela hoje, né? E é isso que é legal, porque isso vai contaminando as pessoas, né? A gente chama isso de inspiração, de estímulo, né? E é, isso é fundamental, porque a, né? E aí a educação trabalha muito isso, né? Precisa ter significância, né? Precisa ter significado. Então, pra você ter motivos, a motivação vem disso, né? motivos pra agir, pra ter ação. Você tem que realmente ter algo que, é, diga pra você, não, vale a pena, né? E o empreendedorismo, ele é contagiante, né? Porque a pessoa que entende e percebe a, o que ela, como que ela é transformadora, né? Como que essa capacidade, é uma maneira de ser, é um estilo de comportamento, capacidade da pessoa transformar os seus sonhos, seus projetos, as suas ideias em realidade, concretizar, fazer acontecer. Isso é fantástico, isso que mais as pessoas precisam, né? Principalmente, às vezes, pessoas, e aí quando a gente tá falando da educação empreendedora, de desenvolver esse estilo, essa capacidade, essa competência, e às vezes, de pessoas que vêm de famílias com muitas dificuldades, você dá essa capacidade da pessoa transformar seu sonho em realidade, independente das barreiras, das dificuldades. Então, é isso que muda esse país, é isso que muda o mapa da pobreza desse país. E você pode dizer, então, que empreendedorismo é a chave mágica que faz essa virada na vida das pessoas, que possibilita transformar os seus sonhos em realidade? Sem dúvida, é competência, é capacidade, que é desenvolvimento por esse modelo mental que a gente precisa desenvolver. E aí, nos primeiros anos escolares, é o momento mais propício de desenvolver crenças, valores, essas crenças, valores que gera essa capacidade do indivíduo vencer barreiras, mas conseguir transformar seu sonho em realidade, tá no pensamento, tá na mente das pessoas que têm, aí nos primeiros anos escolares, a principal oportunidade disso acontecer, né? A gente trabalha lá na na graduação, toda essa questão do empreendedorismo, mas quando isso é trabalhar nos primeiros anos escolares, cara, na verdade. É isso que eu queria saber do professor Sirineu, lá no diretor do colégio de empreender. Professor, dá pra dimensionar o que vai ser dessas gerações que estão sendo formadas no colégio de empreender, já nos contaminadas com o vírus do empreendedorismo, já com esse espírito empreendedor, o quanto isso pode alavancar o desenvolvimento daqui de Itajubá e da região? Olha, Otávio, a gente sabe muito bem que o trabalho que a gente tem feito, aquilo que a gente acredita, o Ronaldo acabou de colocar aqui, do empreendedorismo, nós esperamos sim que essas crianças já saiam, né? Ou já iniciem o processo na hora certa, que é lá da educação infantil, desde o maternal, o pré, esse ano nós temos o pré, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, quintos anos, fundamental um, a gente vai verificar os projetos, e desde pequenininho, ele já tem trabalhado esse modelo mental, para que ele possa realmente atingir os objetivos necessários, né? E a gente conseguindo trazer isso, como o Ronaldo falou, ao invés de, sei lá, no ensino superior, desde o pequenininho, a gente espera que essa geração seja uma geração diferente, e realmente ela consiga os objetivos que elas desejam, né? E o que nós esperamos também, que é o resultado, todos nós esperamos esse resultado positivo, a gente já tem tido o resultado de alunos que já começaram com a gente, já atingiram o pré-vestibular, e já tem resultados excepcionais, então o nosso desejo, a nossa ideia, é que esse trabalho que nós estamos realizando no colégio, vai realmente fazer a diferença lá na frente com essa juventude, né? Com essa, com esse pessoal que está no colégio hoje, com essas crianças, né? E a gente deseja que tudo isso aconteça, né? De maneira maciça, porque é isso que transforma uma região, que transforma o país, por isso esse evento, né? O Colégio Empreender e a Facesme, e aí a gente tá tendo, é, também aí o apoio da superintendência regional de ensino, na rede estadual, pra convidar, pra trazer os profissionais, a Secretaria Municipal, também de educação, é, incentivando os professores, profissionais a participar, a gente não pode esquecer da presença extremamente importante, essencial do SEBRAE, parceiro de sempre, é, que viabiliza, né? Todos esses investimentos, está junto com a gente, a Inovai, que é aí, ajuda na governança desse nosso ecossistema, associação comercial, o Bernoulli também tá junto com a gente. O sistema Bernoulli de ensino também tá junto, tá abraçando a ideia, né? Eles enxergam isso, uma questão muito importante. Eles que são especialistas, né? Que desenvolvem, né? Metodologias na área de educação e sabem o quanto trabalhar esse estilo de comportamento é importante, então eles abraçaram, acharam muito interessante esse trabalho que nós estamos fazendo e tá também nos apoiando. Bom, então, é, só pra gente fechar aqui, dias vinte e cinco e vinte e seis, quarta e quinta-feira, vigésima primeira edição da FEMF, Colégio Empreender, entrada frânquia, inscrição através do site facésimo ponto BR ou colégio empreender ponto com ponto BR, não é isso? E aí lá tem ou na hora chegando lá. Pode entrar. Vai participar, vai ser feliz e viver e se contaminar por esse vírus do empreendedorismo. Eu queria alertar a todos que tiver a oportunidade nos dá aí o prazer, né? De contar com a presença, não deixar de passar no setor lá que é o Fotoboot, que tem lá vários painéis que a pessoa interage com uma situação, né? Com um painel pra tirar uma foto e aí registrar a presença num num momento importante. Maravilha, olha, parabéns professor Ronaldo, especialmente pra você, criador dessa ideia maravilhosa tantos anos atrás, esse batalhador incansável pelo empreendedorismo e vamos e estamos aí colhendo os frutos, já temos o ecossistema aí como o primeiro do Brasil, já vindo como consequência dessa ação e empreendedora e estamos juntos, nos vemos quarta-feira lá na FEMF, no campus da FACES, professor Cirineu, muito obrigado por ter vindo, até breve. Eu que agradeço, tá? Reforçar aqui o convite a todas as escolas municipais estaduais de Itajubá e região e a toda a comunidade itajubense pra poder nos visitar nesses dois dias intensos de vírus empreendedores girando em todos os cantos do nosso colégio. É isso aí. Obrigado. Obrigado professor Ronaldo. A gente agradece a sua conexão Itajubá pelo apoio de sempre, né? Fazendo parte, inclusive, lá, junto com a gente. Professor, professor, depois de vinte e um anos, dispensa. Valeu demais, é uma grande honra estar nessa parceria tão longa, conversamos aqui com o professor Ronaldo Abrantes, professor, que é o diretor da FACESM, criador da FEMF, professor Cirineu Ferreira dos Santos, diretor do colégio empreender, co-criador da FEMF, tá lá também no martelo, na vassoura. Professor Cirineu tem uma função difícil, que é responsável por toda a infraestrutura e que é pesada. Sim. Então, não é fácil não, quero aproveitar, é, agradecer aqui ele a todo o trabalho incansável dele na fornecer a melhor estrutura. Depois a gente faz parte, né Otávio? É claro, depois a gente faz parte. Se a gente quer construir alguma coisa, nós temos que estar junto. Fica tudo certo. Tudo certo. Grande abraço, nós aqui esses dois figuraços, né? Coordenadores da Feira de Empreendedorismo da FACESM, Colégio Empreender, participando do nosso programa, nas ondas da Panorama. E aí